Olá a todos. Hoje, que é o dia de África, vou falar-vos de um escritor português que dedicou toda a sua vida à literatura portuguesa africana, mais propriamente à literatura africana em língua portuguesa. Agora vou começar por falar para os mais crescidinhos, depois falarei para os mais pequenos. Esse autor chama-se Manuel Ferreira e é um escritor português que nasceu em 1917, ali em Gana dos Olivais, junto à Leiria, e faleceu em 1994 em Lisboa. Frequentou o curso comercial e depois, mais tarde, licenciou-se em Ciências Sociais e Políticas. No tempo da Segunda Guerra Mundial, em 1941, foi mobilizado como expedicionário para Cabo Verde e aí permaneceu durante seis anos, onde conviveu com os grupos das revistas Claridade e a Certeza. Esteve também em outros territórios, como a Índia, Angola e Guiné. Regressado depois a Portugal, foi um docente e um estudioso, como já disse, da língua e da literatura africana em português e publicou numerosos estudos. Fundou e dirigiu a revista África e as edições à LAC e criou, na Faculdade de Letras, onde foi, pois, professor, a Cadeira de Literatura Africana em Língua Portuguesa. Colaborou em numerosas publicações periódicas portuguesas e estrangeiras, como a Vértice e a Ciara Nova. Organizou antologias, nomeadamente no Reino de Caliban, uma antologia em três volumes, publicados respectivamente em 1975, 76 e 96, e também a antologia de 50 poetas africanos, a antologia seletiva. Esta publicada em 1989. Foi um ficcionista e um autor de literatura infantil e a sua obra encontra-se traduzida em várias línguas, tendo recebido diversos prémios, como o Prémio Fernão Mendes Pinto, em 1958, pelo seu livro Moura Beza, que é um sábio de contos cabo-verdianos, o Prémio Ricardo Malheiros, em 1962, pelo livro Hora de Ibai, que é um remorso também cabo-verdiano, e o Prémio da Imprensa Cultural da Província, pelo seu ensaio A Aventura Crioula, recebido, portanto, nesse Prémio, em 1967. No ano de 1988, escreveu, num seu interessante ensaio chamado Que Futuro para a Língua Portuguesa em África, escreveu, então, este emérito africanista o seguinte. Os cinco países africanos partiam do princípio de que a língua é um facto cultural, transformando o português no plano da oralidade e no plano da escrita. Para ele, o futuro seria assim. A língua não é de nenhum para ser de todos. Não há, por conseguinte, um patrão. Todos são patrões. E se há uma língua, que é a língua portuguesa, há várias normas e, logicamente, umas tantas variantes. A variante da Guiné-Bissau, a variante de Cabo Verde, de Santo Meio-Príncipe, a variante de Angola, Moçambique, do Brasil, da Galiza, da Timor-Leste e, claro, logicamente, também a variante de Portugal. Pronto, estas informações foram recolhidas da Infopédia e da Wikipédia. E então agora vou dirigir mais à parte infantil da sua obra. Ele escreveu vários livros infantis, como Alice dizia, dedicou-se fundamentalmente à ficção e à literatura infantil. e na literatura infantil escreveu os seguintes livros. O Sandinó e o Corá, editado em 1964, no tempo em que os animais falavam, 1970, a Maria Bé e o Finório Zé Tomé, 1970, a Pulseirinha de Ouro, 1971, vamos contar histórias, em 1971 também, Quem Pode Parar o Vento, de 1972, e O Gato Branco e o Gato Malteja, de 1977. E é exatamente de um destes livros, A Pulseirinha de Ouro, que eu vou contar um dos contos, nomeadamente aquele que dá o nome ao livro, e que se chama, portanto, A Pulseirinha de Ouro. Ora, agora peço a atenção dos mais pequeninos, que vão vir contar esta história do nosso escritor, Manuel Ferreira. Esta edição não é a primeira, é uma edição da Plátano, de 1984, e também belíssimamente ilustrada. Não sei se as ilustrações são as mesmas da primeira edição, se não, mas são lindas. Então, é A Pulseirinha de Ouro. Vivia a Leonor com a sua mãe numa aldeia metida na floresta. O seu grande sonho era uma Pulseirinha de Ouro. A mãe, logo que pôde, comprou-lhe uma. Maior alegria não lhe podiam ter dado. Traquinas como era, e amante da liberdade, Leonor metia-se pela floresta dentro e ia tomar banho no pequeno rio que ali passava perto. A mãe, volta e meia, recomendava-lhe, toma cuidado, Leonor, não vás para muito longe. Podes perder-te ou encontrar algum bicho perigoso. Ora, de uma vez, a Leonor foi ao rio do Marmelho, despiu-se e tirou a sua Pulseirinha de Ouro, não fosse escapar-se-lhe da mão. Mas, quando regressou do banho, já um pássaro fugia com a Pulseirinha no bico. Era um papagaio verde de asas amarelas. E aí vai ela atrás do papagaio verde que voava de árvore em árvore até que se meteu no silvedo do rio. Com medo da menina, o papagaio deixou cair no rio a Pulseirinha de Ouro. Leonor atirou-se à água, salvou a sua Pulseirinha de Ouro, mas a corrente arrastou-a para muito longe. Valeu-lhe uma tartaruga enorme que ali andava a tomar banho. Podia ter sido apanhada por um crocodilo, mas não calhou. A tartaruga, porém, meteu-a dentro de um tambor e resolveu andar de terra em terra, feito salto em banco. Tocava no tambor e dizia Venham ver, venham ver o tambor cantador. A menina lá dentro respondia cantando A Pulseirinha de Ouro perdi A pulseirinha, a tartaruga me apanhou Aqui ando, aqui sofro A mãe bem me recomendou Agora vou mostrar-lhe duas imagens Antes de mudarmos de página Aqui está ela A exibir a sua Pulseirinha E deste lado Já a tartaruga A salvá-la de morrer afogada Então, a tartaruga recebia comida, dinheiro, dormida, andava de terra em terra, tocar o seu tambor cantador Mas um dia, a tartaruga, sem saber, foi parar à aldeia da mãe de Leonor Logo de manhã cedo, começou a pergoar Venham ver, venham ver o tambor cantador E a menina, como estava ensaiada, respondia-lhe A pulseirinha de ouro perdi A tartaruga me apanhou Aqui ando, aqui sofro A mãe bem me recomendou A mãe, ao ouvir aquela voz Disse para consigo Hum, mas esta é a voz da minha filha Esta é a voz de Leonor À noite, deu guarida à tartaruga Enchendo-lhe a barriga de comida E ainda mais de bebida E tanto bebeu e tanto comeu Que ficou perdida de sono De noite, a mãe levantou-se pé ante pé Foi ao tambor Abriu E que viu? Viu a pobre Leonor metida no tambor Soltou-a E dentro do tambor Meteu o enxame de abelhas Claro que ficou muito contente Com a sua filha No dia seguinte de manhã Partiu a tartaruga E quando chegou a outra aldeia Começou a tocar E juntou-se muita gente Venham ver, venham ver O tambor cantador Mas dentro do tambor Ninguém respondeu Sentiu-se apenas um zumbido Ensurdecedor A tartaruga insistia E a menina não cantava A tartaruga bem gritava Venham ver, venham ver O tambor cantador Mas lá de dentro do tambor Cantador Só vinha o zumbido Os homens da aldeia Ameaçaram-na E a tartaruga Fugiu Quando chegou perto do rio Abriu o tambor E por esta é que ela não esperava Em vez da menina da pulseirinha de ouro Encontrou o enxame de abelhas A tartaruga cheia de medo Atirou-se à água E fugiu E pronto Acabou-se a nossa história Espero que tenham gostado E até à próxima